Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Nossa solidão vai acabar comigo Se quem amou, não vou dar Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar E agora com vocês Meu amigo Cristiano Neves Chama no piseiro, garoto Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor A sorte não vai acabar comigo Se quem amou, não voltar Deixa comigo que eu te amo Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar